A polícia do Rio de Janeiro enfrenta uma realidade que é muito mais parecida com a de uma guerra não declarada. Pela topografia do Rio de Janeiro, pela existência de várias facções, o coronel Cajueiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fez um estudo há pouco tempo que mostrou que trabalhar como policial militar na região metropolitana do Rio de Janeiro é várias vezes mais perigoso do que ter servido como soldado na Guerra do Vietnã e na Segunda Guerra Mundial. As estatísticas são terríveis. Então, a realidade do policial carioca é que a todo momento ele pode ser vítima de um atentado ou participar de um confronto. Grande parte dos confrontos entre policiais e criminosos que acontecem no Rio de Janeiro acontecem durante patrulhamento de rotina. Não é em operações em que a polícia foi para tentar prender os criminosos. O criminoso do Rio de Janeiro tem uma ousadia que é quase inconcebível. Que, aliás, é um fenômeno que está se espalhando pelo Brasil. Eu me lembro que há dois ou três anos atrás houve um caso de um casal de policiais de Santa Catarina que estava de férias no Rio Grande do Norte e o restaurante onde eles estavam foi assaltado. Quando os bandidos identificaram que se tratava de um casal de policial, eles mandaram que os dois se azoelhassem e atiraram nos policiais. Eu me lembro que a policial morreu, eu acho que o homem sobreviveu. Que país é esse onde o policial tem que enfrentar uma realidade como essa?